Olá, eu sou a professora Heloísa, sou professora de Direito da Seguridade Social e vou te fazer um convite para continuar comigo nessa aula em que nós estamos abordando salário de benefício, esse assunto tão complexo, mas tão cobrado nos concursos, tá bom? Presta bastante atenção e agora a gente vai começar a falar sobre KINIS. O que é KINIS, professora? Que sigla é essa? O que significa? O que tem registrado nesse KINIS? E quais são as regras de alteração dos dados que são lançados no KINIS? Então vamos lá, primeira coisa, KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Dentro desse cadastro estão contidas as informações com relação a salário de contribuição, data de recolhimento, forma de recolhimento, vínculo empregatício, se houver, se se trata de um segurado contribuinte individual, trabalhador avulso. Então, regras com relação a valores, tudo isso, aliás, regras não, mas assim, valores. E tudo isso é lançado nesse sistema, nesse cadastramento. E as informações que estão no cadastro, inseridas nesse cadastro, essas informações são as informações que nós vamos nos utilizar para apuração do salário de contribuição dos benefícios, para apuração de carência, para apuração de renda mensal inicial. Então, são de suma importância, são dados que ficam no sistema de previdência social, é mantido pela previdência social e esse cadastro tem regras claras de funcionamento que nós vamos aprender agora. Vamos na tela dar uma olhadinha? O artigo 29A, ele trata do KINIS e ele fala o seguinte, que o INSS vai se utilizar das informações do KINIS sobre os vínculos, o que são vínculos? São os registros, né? Os registros na carteira, os vínculos e as remunerações dos segurados. Remunerações. Fica tudo constando lá. Para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação da filiação, no caso dos demais segurados da previdência, ao regime geral. Para apuração também do tempo da contribuição e do tipo de relação de emprego. Isso tudo fica lançado nesse cadastramento. E no parágrafo 1º, o artigo 29A dispõe que toda vez que um segurado se dirigir ao INSS para pedir que sejam fornecidas informações do KINIS, o INSS tem o prazo aí de 180 dias para entregar essas informações para o trabalhador. A legislação, é bom dizer, ela está um pouquinho desatualizada. Por que eu digo isso? Porque hoje, por meio da internet, por meio do meu INSS, os dados do KINIS podem ser consultados por qualquer segurado, imediatamente na tela do computador, sem problema nenhum. Não é necessário mais fazer o requerimento, mas isso não saiu do texto legal e pode ser objeto de concurso, tá bom? Então, cumpre a gente passar o texto da lei, porque é com base no texto da lei que vocês vão ser inquiridos, tá bom? Vamos lá. O que dispõe o parágrafo 2º? O parágrafo 2º dispõe que o segurado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do KINIS. Mas, para isso, é necessário apresentar documentos. Vem comigo. Por que que a lei está dispondo que é possível incluir ou retirar dados do KINIS? Pessoal, nem sempre nós tivemos essas informações seguras na rede virtual, num sistema confiável. Essas informações, durante muito tempo, elas foram sujeitas à ação humana e, portanto, há erro. Existem inconsistências nos dados. Hoje, o sistema é alimentado, em grande parte, com relação aos dados de cadastro, endereço, status civil, data, número de RG, número de CPF. Tudo isso pode ser sujeito a erro. E, quando tiver algum erro, você precisa apresentar o documento e solicitar a correção, seja ela a inclusão, a exclusão ou a simples retificação da informação lançada. Mas isso é possível fazer de que forma? Desde que você apresente o documento, é possível você agendar uma retificação de KINIS, uma alteração qualquer dentro dos dados lançados no KINIS. Vamos voltar para a tela? Parágrafo terceiro dispõe que a aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no KINIS, presta bem atenção nesse extemporaneamente, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas conforme critérios definidos em regulamento. Então, pessoal, eu hoje acessei o meu KINIS e eu descobri que lá em 1994 tem uma vinculação lançada de forma errada. Então, não é um dado atual, é um dado extemporâneo. Como é que eu faço? Eu vou lá, apresento a prova daquilo que eu estou dizendo e solicito que seja feita a retificação. Nada mais do que isso, sem grandes problemas, vamos tocar para frente, vamos voltar para a lâmina. Parágrafo quarto está dizendo que Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrente de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados quando o documento ou a retificação ou a informação retificadora forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Consegui. Então, é possível excluir dado do KINIS? É possível? Vem para mim. É possível tirar um vínculo do KINIS? É possível? Falar, olha, eu não trabalhei nesse lugar que está aparecendo aqui, eu nunca exerci essa atividade, eu quero tirar da minha relação. É possível? Vamos ver o que diz a lei. A lei diz que, havendo dúvidas sobre a regularidade do vínculo incluído no KINIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação sob pena de exclusão do período. Veja só, então quer dizer que não somente eu posso pedir a exclusão, mas o INSS, se ele desconfiar que aquele vínculo foi lançado irregularmente, ele mesmo pode me chamar na agência da Previdência, chamar o segurado na agência da Previdência e exigir que ele apresente documentos sob pena de exclusão? Sim, pode. Veja só, agora tem uma lei nova que entrou em vigor que está a caça de benefícios com indícios de irregularidade e isso vai ficar muito comum, a exclusão de dados lançados irregularmente no KINIS e em decorrência disso até pode acontecer a suspensão e a caçação de alguns benefícios que foram concedidos com base em informações lançadas equivocadamente no KINIS. Então, aqui que está o dispositivo legal que envasa tudo isso. Se existe uma informação equivocada lançada no KINIS, essa vinculação toda pode ser removida do INSS se o segurado não conseguir comprovar que aquela vinculação existiu de fato. Vamos voltar para a tela? Como se dá a correção do salário de contribuição? O artigo 29b dispõe que o salário de contribuição vai ser corrigido pelo INPC. Então, para a apuração do salário de benefício, nós sabemos que é feita uma média aritmética de 80% das contribuições do salário de contribuição que foi vertido no período considerado, período considerado, julho de 94 até a data do início do requerimento, beleza? Beleza. Mas, professora, de 94 para cá, teve inflação, teve um monte de coisa que aconteceu. Como vamos fazer para saber, para o meu salário de contribuição não perder a sua expressão financeira? Para eu não ser muito lesada, para o meu benefício não sair muito desatualizado? Estabeleceu-se que esses valores vão ser corrigidos pelo INTC, tá bom? É só isso que a gente precisa saber. Não é um artigo, assim, muito complexo, que seja muito difícil de compreender. Vamos tocar agora para frente, próximo que diz respeito à legislação. Pessoal, o fator previdenciário, ele vai sempre incidir nos benefícios? Tem como escapar, professora? Porque, veja, nós temos direito ao melhor salário de benefício, ao melhor benefício. É um direito que ele é observado no direito previdenciário. O segurado sempre tem opção de fazer a escolha do melhor salário de benefício, da melhor renda mensal inicial, melhor dizendo. E a melhor renda mensal inicial, ela pode ser obtida de diversas formas. Existem pessoas que elas podem conseguir benefícios e ela pode ficar dentro de regras de cálculo distintas. Porque a nossa lei previdenciária, ela veio sofrendo alterações e ela tem regras de transição. Então, nas regras de transição, são feitas todas as formas possíveis de cálculo, porque muitas vezes eu atingi a condição de me aposentar na regra anterior. E nesse caso, eu posso ter direito a receber um benefício de valor melhor. Nesse caso, o que acontece? Eu faço o cálculo das duas formas, das duas formas possíveis, ou das três, ou das quatro, de tantas formas possíveis quanto aquela que vai me garantir que eu tenho um benefício de valor melhor. Então, nesse sentido, meus guerreiros, existe a possibilidade de escapar da incidência do fator previdenciário. Existe se você conseguir se encaixar na regra paralela de cálculo de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra do 85-95. Então, sempre que possível, nós vamos fazer, nós vamos tentar aposentadoria por tempo de contribuição na regra do 85-95. E vamos deixar o fator previdenciário, se possível, para cálculo em que o fator previdenciário for me dar um valor melhor de renda mensal inicial. Como funciona a regra do 85-95? Vamos dar uma olhada? O artigo 29C, ele dispõe da regra do 85-95, que é o seguinte. Em suma, você soma tempo de contribuição e mais a idade do segurado. Quando essa regra foi instituída, se a soma do tempo de contribuição com a idade for 85 para a mulher ou 95 para o homem, ele pode fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário sobre o salário de benefício. Lembra, o salário de benefício é aquele apurado com 80% das regras, da média aritmética simples de todo o período contributivo. Então, veja só, nem sempre eu vou precisar do fator. Eu posso ter direito ao cálculo de maneira em que o fator não incida. E aí vamos ver certinho como é que funciona a regra. Vem comigo. O valor do 85-95 é feito apurando a soma do tempo de contribuição com a idade. E aí são somadas, como tempo de contribuição, frações completas de 12 meses. Cada grupo de 12 meses é somado um ponto. E as somas de idade e tempo de contribuição no CAPT, essa sistemática, ela foi introduzida pela lei 13.183 de 2015. E essa sistemática, ela vem evoluindo. Atualmente, a regra do 85-95 se tornou 86-96, que é o tanto de pontos que são exigidos hoje, no ano de 2019. Mas quando a sistemática veio introduzida, a exigência era de 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem. Vamos dar uma olhadinha na tabela agora. A regra alternativa do 85-95, até o ano de 2018, ela exigiu essa soma, obtida pelo tempo de contribuição mais a idade. Em 2019, passou a ser 86-96. Em 2021, ela vai ser 87-97. Em 2023, ela vai ser 88-98. Em 2015, ela vai ser 89-99. E a partir de 97, ela vai exigir 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. Atingindo essa soma, não há necessidade de submissão do multiplicador do fator previdenciário. Vamos seguir? O que acontece com a regra do 85-95, quando a gente fala da aposentadoria do professor ou da professora? Você lembra, agora há pouco, a gente não estava falando que, mesmo no fator previdenciário, o legislador conferiu uma benesse aos professores e às professoras, condições melhores para a aposentadoria. Por quê? Porque é muito desgastante a atividade de professor, não é? Então, por isso, o legislador conferiu um plus para essa atividade profissional. Nesse particular, a regra não muda com relação ao 85-95, a soma dos pontos, ao sistema de pontuação que a gente fala. No sistema de pontuação, o legislador cuidou de proteger os professores e as professoras, tá bom? Vamos ver o que diz a lei. Parágrafo 3º. Para efeito de aplicação do disposto no CAPT, no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição de professor e da professora que comprovarem exclusivamente, a gente presta atenção nisso aqui, ó, exclusivamente, o tempo de efetivo serviço de magistério na educação infantil fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos a soma da idade com o tempo de contribuição. O que é importante aprender aqui nesse parágrafo? Que, para o professor, tem tempo mínimo de contribuição, tá? Tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher professora. Nesse caso, na hora de a gente fazer a soma de pontos, a gente coloca mais 5 pontos, se a gente estiver falando de professor da educação infantil, fundamental e médio. Professor universitário, tá fora. Bom, então o que aconteceu? O legislador conferiu 5 pontos adicionais para compor a soma, né? E disse que o professor e a professora têm que ter um tempo mínimo de contribuição, que é 25 anos para a mulher e 30 para o homem, tá bom? Vamos voltar para a tela? Asegurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria, será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito. Ó, é o seguinte, aqui nada mais é o segurado que tiver o direito do requisito, mas daí ele gosta de trabalhar, o segurado adora trabalhar, ele acorda todo dia com aquela vontade imensa de trabalhar. Então, ele deixa para lá de pedir a aposentadoria dele, ele fala, olha, quero aposentar agora. Então, quer dizer, ele vai ficar sujeito às regras futuras? Não, ele vai ficar sujeito à regra que vigia no dia em que ele conseguiu cumprir todos os requisitos para fazer o pedido da sua aposentadoria, tá bom? O que é isso? Nada mais é que é o legislador brasileiro privilegiando o direito adquirido das pessoas, tá bom? Pessoal, te convido para a fase final da nossa aula, tá? Nessa fase final, a gente vai abordar umas particularidades pequenas com relação à matéria salário de benefício. Vem comigo na tela. Que particularidades são essas? Que o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo de salário de benefício. Integra, pessoal, atenção essa palavra, ela é chave. Então, o auxílio-acidente, ele integra o salário de contribuição. Salário de contribuição mais valor do auxílio-acidente é igual salário de benefício, tá bom? Então, e aí, veja só, outra coisa que é importante a gente falar é que ele vai integrar o salário de benefício de qualquer aposentadoria observado no que couber o disposto no artigo 29, que são as regras que vão estabelecer de que forma que são calculados cada um dos benefícios, e a gente já viu isso aqui. Muita atenção, a regra do parágrafo quinto foi revogada pela lei 9.032 de 95. Que regra que era essa? A regra dizia respeito do falecimento do segurado que recebia auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente é aquele, 50% da renda do benefício anterior, de caráter indenizatório, e esse benefício, esse beneficiário do auxílio-acidente, se ele viesse a falecer, a gente fazia, na regra antiga, tinha uma regra que determinava a soma, mas essa regra, ela acabou, tá? E é bom dizer porque o auxílio-acidente, o auxílio-acidente, ele antigamente poderia ser acumulado com a aposentadoria, mas a regra atual não permite acumulação, tá bom? Vamos seguir com a legislação? Sobre as atividades concomitantes, meus amigos e minhas amigas estudiosos desbravadores do direito previdenciário, vem comigo, teve uma alteração legal que foi na conversão da medida provisória 871, e você que comprou esse curso está atualizadíssimo com a norma, você não vai passar perrengue no concurso, porque a gente está aqui esclarecendo ponto a ponto da legislação mais atual possível, tá? Você está saindo na frente dos seus colegas que não sabem que a lei mudou esse mês. Então vamos ver só, o que está acontecendo, professora? O que é essa norma benéfica? Aconteceu de uma mudança na lei beneficiar os segurados? Cara, aconteceu. A norma legal nova, instituída pela MP 871, convertida em lei, ela veio beneficiar as pessoas que recolhem e exercem atividades concomitantes. O que é atividade concomitante? Vários vínculos empregatícios. Eu vou dar um recurso para vocês que é muito legal. Lembra sempre da mãe do Cris, do seriado. O meu marido tem dois empregos? Então é isso. Dois vínculos. Na regra antiga, era necessário pegar o valor do maior salário e com relação à contribuição, a segunda contribuição, era feito um cálculo que jogava o valor numa fração. Isso fazia com que os benefícios diminuíssem absurdamente. Mas agora não. A nova lei, ela instituiu uma forma diferente de calcular. Isso é nada mais é do que a adaptação legal da jurisprudência que foi construída nos tribunais e que dava ganho a essa causa. Que dava o direito dos segurados de ter um recálculo mais benéfico. Vem comigo. Como é que está agora? Agora está assim. O artigo 32, com a novíssima redação dada pela lei 13.846 de 2019, dispõe que o salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição. Então, por exemplo, dois empregos. Ou mais, né? Para o contribuinte individual que presta serviço à empresa, são vários empregos. Dois empregos. Eu somo o salário 1, mais o salário 2. E aí, eu vou apurar o salário de contribuição. Que vai fazer parte, que vai ser observado para chegar no salário de benefício. Antigamente, não era assim, não era possível somar. Então, é isso. O parágrafo 1º dispõe que o dispositivo nesse artigo não vai se aplicar ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Vem para mim. É o seguinte, pessoal. Lembra? A gente já tratou disso. Tem um limite mínimo e um limite máximo de salário de contribuição. O mínimo é o salário mínimo, o máximo é o teto. Se, num dos vínculos, eu já atinjo o teto, eu não vou, eu estou dispensada de contribuir ao INSS no segundo vínculo. Por essa razão, aí nós não vamos proceder dessa forma de cálculo quando houver, e quando em um dos vínculos eu já atinjo o teto. Tá bom? É isso que está dizendo. Vamos voltar para a lei? Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto nesse artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. É o que eu estava dizendo para vocês. Se atingir o limite máximo, não vai ter aplicação da regra. Por quê? Porque a forma de cálculo vai se esgotar em um único vínculo contributivo. Tá bom? E é isso, meus queridos. Esgotamos a matéria salário de benefício. Eu espero que tenha ficado tudo bem fixado na cabeça de vocês. Eu agradeço desde já a atenção que vocês me dispensaram até agora. Firmes ali nas aulas. Desejo para vocês perseverança. muito sucesso, muita luz. E que vocês atinjam todos os objetivos que vocês fixaram quando vocês resolveram prestar essa prova de concurso público. Desejo que vocês tenham a clareza de ideias e a perseverança necessária para atingir o objetivo. Muita transpiração, muito esforço, mas vocês vão chegar lá. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.